E toda no Botox, a testa brilha. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast, a mesa, que isso aqui é bastidor, viu Cristina? Já vai direto aqui no Botox, né? Chama que eu adoro. Gente, esse podcast acho que é especial porque a gente convida as nossas alunas, que não são só alunas, são cases. Cases. Por quê? Porque a gente quer cases, né? São pessoas incríveis, empresárias, empresários que tiveram sucesso, histórias inspiradoras através dos nossos programas, metodologias. E hoje a gente vai chamar uma pessoa super incrível, que é a Simone Soares. Deixa eu chamar ela aqui. E aí, Cê, tudo bom? Seja bem-vinda! Um brinde! Nossa, Cê, que legal! Legal demais ter você aqui. Cê, pra gente começar assim, conta pra gente quem é a Cê, tá? O que é que você faz? Qual é o seu nicho? Fala pra gente. Ai, vamos lá. Bem, primeiro, uma honra estar aqui. Então, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Já tive a chance ali de dar um spoilerzinho quando a gente fez a live. Antes do M8, sou M7, Simone Soares Leonine, estrategista digital de mulheres, de negócios incríveis de mulheres. E tô, comecei falando sobre Instagram, minha vida foi começando como Instagram, mas hoje estou estrategista digital, em breve estrategista digital de autotipete. Que legal, que massa, Cê. E esse mercado de estratégia digital, marketing digital, hoje ele tá muito, assim, em destaque, né? A gente tá nesse mercado. E me fala, o que que você fazia antes dessa estratégia digital? Você sempre atuou disso aí ou é algo novo? Você fez a mudança, a progressão de carreira? O que que você fez aí? É tão engraçado isso, porque, assim, eu nunca tinha sido a minha própria chefe. E, pai, como é que é? Chefe, quando você é a própria chefe, não dá pra você mandar um atestado, né? Não dá pra você trabalhar das 8 às 18, não dá, entendeu? Pira férias, às vezes, é a costura de longas. A gente trabalha pelo nosso próprio sonho, pelo nosso próprio propósito, né? Então, eu venho de uma vida trabalhando para as outras pessoas. Mas, toda vida trabalhei no negócio dos outros, considerando que aquilo ali era meu. Perfeita. Porque eu acredito, particularmente, isso é uma particularidade, talvez, não sei se todas são assim, mas... Não é porque eu tô ganhando 400 reais, 800 reais, 300 reais, não importa. É trabalhar das 8 às 18, que eu vou levar aquilo de qualquer jeito. Então, venho, sim, venho do CLT e comecei a empreender já depois de casada, vamos dizer assim. Mas, na estratégia digital, na verdade, foi algo que aconteceu quando eu fui morar na Holanda, em 2017. Pensei, tenho que trabalhar ganhando dinheiro de qualquer lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a estudar o tal do marketing digital. E foi aí que eu comecei a minha vida, não como estrategista na época, né? Eu tinha um perfil de Instagram e eu queria falar para outras mulheres. E era mais ou menos isso daí. E eu queria trabalhar como afiliada, na verdade. Vendendo o trabalho de outras pessoas. E daí, eu dei tudo errado, assim, tudo errado. Porque as pessoas começaram a querer a minha consultoria. E daí, eu tive que... Você já criou uma própria demanda ali para poder vender o que você nem tinha, na verdade. Nem tinha. A minha primeira consultoria, eu tinha 300 seguidores no Instagram. Somente desse negócio de, ah, tem que ter 10 mil seguidores. Daí, é... Por ilusão. 300 seguidores, comecei a ganhar o meu primeiro dinheirinho na internet. Daí, eu falei, pronto, vou ficar rica. Milionário. Ganhar dinheiro na internet, em qualquer lugar. Mas, foi assim. Mas, tem uma coisa legal sobre isso. Nessa época, eu comecei a ganhar dinheiro com consultoria. Eu nem sabia o que era consultoria. Fazia ideia. Poder da marca pessoal. Poder do posicionamento. Que eu nem sabia que eu tinha. Mas, que as pessoas enxergavam isso de alguma forma. Então, foi assim. Quando eu recebi o meu primeiro pedido de consultoria. Falei, tá, mas o que eu faço na consultoria? Como é que esse negócio aí me explica? Porque eu não sei dar consultoria. Eu sei fazer o que eu sei. Eu não sabia o que era. Eu não sabia quanto cobrar. E cobrei, Clarinha, na minha primeira consultoria. 100 reais. 100 reais. Uma pizza. Uma pizza com vinho. 100 reais. A pizza lá é cara. Se foi em São Paulo, a pizza lá é outro ticket. É, mas tipo assim. Não, mas 100 reais, assim. Eu cobrei. Eu vou te dizer uma coisa. Para mim, não é que era nem caro, nem barato. Para mim, eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei de algum lugar. Mas para quem já trabalhou para ganhar 400 conto. Ganhar 100 reais para ficar falando. É que eu era feliz da vida com aquilo ali. Na internet, em qualquer lugar. Mas era muito baixo. Pelo valor que eu entregava já naquela época. Sei lá, falando um monte de coisa. Era muito barato na época. Tomando como referência o passado da profissional que já trabalhou um mês inteiro para fazer 400 reais. Tomando isso como referência. Você chega na internet e você recebendo 100 reais para você conversar, falar de algo que você ama. É sensacional. O ponto é, a si empresária está ali presente. Porque já empreende desde sempre. Era uma intraempreendedora. Quando estava no CLT, trazendo soluções inovadoras. Tomando o negócio como se fosse dela. Agora vem para esse lugar de empreendedora, empresária, liderando o próprio negócio. E para eles olharem adiante. E olhando adiante é que si vai começando a entender o quê. 100 reais é até o quê? Para fazer isso aqui que eu estou fazendo, ficar conversando, eu faria até de graça. Quantas aqui não fariam de graça? E não já fazem de graça, não é? Quantas consultoria pelo direct eu já não dei. O dia todo. Ganhar 100 reais, delicinha. Pagou a pizza, pagou o jantar. Só que o ponto é, nós não estamos aqui, não é? Eu acho que todos nós que estamos aqui nesse podcast à mesa, nesse momento delicioso, já entendemos que internet para a gente não é um bico, não é um hobby, não é um negocinho. A gente já entendeu que internet para uma pessoa que tem um trabalho bom para apresentar, às vezes nem sabe chamar pelo nome, como no caso de Minha Si. Anos atrás ela fazia consultoria, mas não sabia chamar pelo nome consultoria. Anos atrás ela se posicionava em marca pessoal, fazia estrutura de universo de marca, fazia estrutura de negociação, não chamava pelo nome. A técnica não recebia um nome, mas ela aplicava aquilo ali. Então, ainda que você seja um profissional que está se entendendo no seu mercado, no seu novo mercado, é muito valioso que você se posicione para a empresa que você quer ter, como empresária realmente, né? Então, essa visão de Simone é dela. Ela já ia olhando adiante pensando, tá, mas e no próximo passo? Será que eu vou conseguir continuar cobrando 100 reais para fazer uma consultoria? Será que o meu mercado não me convida de modo diferente? E aí é que mora o segredo, você procurar bons mentores, né? E não era, Clarinha, eu teria economizado muito tempo, muito dinheiro, se eu tivesse te encontrado em 2017, 2018, Clarinha. Preciso confessar isso para você. Mas eu fui, sim, atrás, eu falei, alguma coisa está acontecendo que eu não sei, será que é isso mesmo? Será que não é isso mesmo? Em algum momento, eu encontrei alguém que falava que você poderia ganhar dinheiro, muito mais dinheiro com o seu conhecimento, com as suas habilidades, e que você não precisava cobrar o valor de uma pizza. E foi a primeira vez que eu tive essa sensação. E aí foi muito engraçado esse momento, porque... Eu vou falar da consultoria, depois eu falo do curso para vocês entenderem. Eu cobrava 100 reais a minha consultoria, eu contratei uma consultora, porque, veja bem, eu não sabia o que era fazer uma consultoria. Logo, eu não sabia qual era o serviço que uma consultora também entregava. Paguei dois contos para ouvir a mulher falando para mim o que eu tinha que fazer. Dois contos. Paguei, paguei. Por quê? Porque eu sabia que alguma coisa eu não tinha. E volto naquilo que eu falei lá atrás para você uma vez, Clarinha, que é o seguinte, se você não paga para sentar numa mesa, você nunca vai ser capaz de receber o mesmo valor. Você nunca vai ser capaz de cobrar de uma outra pessoa se você não teve aquela experiência de um dia pagar. Então, eu falei, eu vou pagar, vou pagar. E nessa consultoria, eu aprendi muitas coisas. Primeiro, como não dar uma consultoria. Boa. Importante. É um conhecimento que é importante, né? Claro, é importante. Mas eu aprendi também que, de fato, eu estava certa. O meu valor não era aquele. Eu precisava mudar o meu valor. Mas não vou contar agora o valor aqui para vocês não ficarem chocados. Vou contar uma outra coisa. Posso? Pode. Vamos lá. Eu comecei a estudar o tal do marketing digital. Comecei a ganhar seguidores ali no comecinho. Construí essa questão dos seguidores e tudo mais. 300 seguidores, a primeira consultoria, 100 reais. Eu falei, pronto, já estou rica, já vou ficar rica, está ok. Mas eu não conhecia nada do mundo de lançamentos. Eu não conhecia nada do mundo digital como um todo. Eu tinha alguma noção mais sobre Instagram, que era o que eu me aprofundava. Quando eu fui um dia para um evento que falava sobre lançamentos, a minha cabeça explodiu. Explodiu. E eu tive ali o primeiro insight de novo. Será que eu deveria ficar no meio de duas mil pessoas? Ou será que eu deveria pagar para estar num grupo mais seleto, menor, para ter outras informações? De novo, paguei para sentar numa mesa. É importante. Eu vou falar isso a vida inteira. É importante pagar para sentar nas mesas certas. E ali naquela mesa eu encontrei uma pessoa que me trouxe mais clareza e falou o seguinte, se você tem que ter o seu próprio curso. Por quê? Lembra da consultoria de 100 reais? Eu não fiz uma. Eu fiz 20 consultorias. Porque eu precisava entender se era aquilo que eu queria fazer, se eu gostava daquilo. E aí foi onde eu descobri o valor da minha hora. Eu falei, eu vou me matar de trabalhar e não vou ficar rica, porque cada hora que eu ganho esse encontro, mas eu aprendi muito. Eu validei o meu método, eu validei as minhas ideias, eu validei umas... Peguei nichos diferentes, mulheres diferentes, projetos. Eu aprendi muito. Falei, vou colocar num curso. Cobrei quanto no meu curso? R$ 49,90. Meu Deus, mais barato do que a consultoria. Entendo. Só ladeira baixa, então. Eu fiz 80 alunas. Eu fiz 80 alunas três meses depois, hein? Três meses depois de abrir meu perfil, lancei meu primeiro curso, eu fiz 80 alunas. Porque o que eu considerei? R$ 49,90 era o que lá que falaram que era para eu pagar. Eu cobrei, eu cobrei. Mas eu fiz 80 alunas. O que eu fiz? Eu tenho a chance de fazer 80 cases. Eu paguei, eu cobrei R$ 49,90. Eu entreguei... Hoje eu sei, né? Que eu entreguei conteúdo de R$ 9,97. Entrei R$ 4,97. R$ 49,90. Entreguei conteúdo de R$ 9,97. Mas eu tinha um objetivo. Formar cases. E foi o que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito para mim. Foi. Mas vai depois mudar de R$ 49,90. Para qualquer outro valor. Eu sofri horrores. É muito mais dolorido quando você começa cobrando baixo para depois você querer alto. Não é impossível. É mais dolorido. Você acostumou a sua audiência a estar te pagando pouco. E aí, quando essa tal, dessa consultora descobriu isso, ela falou assim, você está maluca. Você está maluca cobrar R$ 49,90. Você tem que ir cobrar mais caro. E ninguém vai pagar mais caro. Quem que vai pagar? E ela falou para mim, você tem que aumentar a sua consultoria. E eu falei, quem que vai pagar para ficar conversando comigo? Quem que vai pagar? Ela falou, vai, bota R$ 99,97. Eu falei, quem vai pagar? Você está louca? Você está louca. Quem que vai pagar? Quem que vai pagar? Hoje ela nem trabalha mais na área. Ela mudou de nicho. Foi fazer outras coisas na vida dela. Mas o que eu fiz como boa aluna? Fui lá. Falei, vou mudar essa bagaça para R$ 99,97. E mudei. Falei, se vai pagar, alguém vai pagar? Não sei. E pagaram. A primeira vez que pagaram, eu falei, e eu estava entregando por R$ 100,00. Só baixa uma pessoa pagar. Uma. Mas aí tem um grande ponto para a minha CIC, que hoje eu imagino que seja muito claro para ela e que eu quero que fique muito claro para vocês. É possível construir bagagem sem precisar pagar para trabalhar. Tá, time? É completamente possível construir bagagem sem você precisar trabalhar com o seu cliente um preço de um hambúrguer em algo que vale pelo menos um celularzinho de segunda. Eu sofri. Veja, e mais, o segmento de Simone, e sofrendo horrores, né, Ci? O segmento de Simone, gente, é negócios. Negócios. Negócios é tipo assim, ó. É que tipo de terreno, negócios? Não tenha dúvida, você vai pagar a altura e isso vai voltar múltiplas vezes para você em dinheiro. Por quê? Porque é a matéria-prima do segmento de negócios. É dinheiro. É dinheiro que move, é dinheiro que gira. Dinheiro é um dos resultados, não é único, mas é um dos resultados tangíveis. Então, na hora que você se vê nessa estrutura, é óbvio que para a Simone foi incrível ganhar repertório, atender tantos clientes, 20 primeiro, depois 80 pessoas. Foi maravilhoso e é uma delícia. Porém, já poderia estar fazendo isso e recebendo a altura de pagar uma feira, pagar um bom aluguel, pagar uma boa parcela de um carro, sabe? E o ponto é que o trabalho está fazendo sentido. Eu não tinha que pagar conta, Clara. Eu só fiz isso, que fique claro, eu só fiz isso porque não era eu quem pagava as contas de casa. Olha isso. Porque se fosse eu, eu não teria aguentado. Não teria aguentado. Não teria mesmo. Então, é importante essa diferença que você estava falando. Se fosse uma coisa de hobby, ok. Mas não era hobby, era negócio. Eu ensinava a pessoa a ganhar dinheiro, seguidores, o que quer que seja, entendeu? Tem que cobrar por isso. Tem que cobrar. E daí é engraçado porque, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Depois de conhecer a Clara e com a cabeça que eu tenho hoje, quando alguém chega perguntando para mim sobre isso, ah, eu deveria fazer um e-bookzinho para começar. Eu falei, não. Tu vai meter uma consultoria, uma mentoria. Acabei ontem, estava atendendo uma mentoria aqui, que aliás veio da Clara. Estava ontem atendendo uma consultoria aqui e eu falo, não, você já vai meter o seu valor sim. Você vai ancorar aqui. Comece por cima a tua esteira. Vai lá por cima e depois você vai descendo, descendo, descendo. Não começa. E, inclusive, usei essa estratégia com a minha cliente. Primeiro produto dela já foi de R$9,97. Primeiro produto. Nunca lançou nada na vida. R$9,97 na cabeça e vendemos muito bem. Obrigada. Fizemos um bom trabalho. E agora, assim, se eu quiser, posso ter um outro produto, se quisermos. E ela já falou, ah, se por mim eu ficaria só lançando isso aqui. Alto ticket, que já vai aumentar o valor, né? Já vai ser bem mais caro. Por quê? Menos trabalho, mais dinheiro, menos esforço na entrega. Pagam-se os boletos. Aí eu, sentada na minha tranquilidade, posso abrir alguma coisa assim de R$5,97. Fazer um atendimento de R$300, R$400, depende do negócio. Mas, primeiro, sentada no resultado. Senão, a conta não fecha. Muito bom. E, Cí, quando é que tu entrou no EMI? Foi em janeiro? Foi essa a toma de tomas sete? Foi. Eu conheci. Começou ano, primeira toma do ano. Na verdade, eu já vinha de um movimento, o ano passado, de olhar para dentro de mim. Porque tudo que eu fiz, eu construí com um joelho na ostra. Com muito trabalho. Eu não tinha o conhecimento necessário para muitas coisas. Então, foi aquela história. Vai com o que você tem mesmo. E eu sempre fiz tudo sozinha. Em 2000... O ano passado, 2021, eu resolvi que era o ano de olhar para dentro. Olhar para a Simone. Olhar para a empresária. Olhar para o meu negócio como um todo. E conheci uma EMI nesse processo. Eu não sei de qual turma que ela era. Mas foi ela que, numa consultoria, muito bem pagas de passagem. Porque eu sei que ela aumentou o valor dela depois que ela entrou no EMI. Então, eu já sei disso. E é uma baita entrega que ela fez. Eu paguei com gosto. E depois que eu paguei, ela já aumentou de novo. E está tudo bem. Porque ela falou, Simone, você precisa conhecer Clara. Falei, quem é Clara? Maratonei uns videozinhos. Logo começando ali. Eu queria o seu império. Gabaritei o seu império. Já sabia. Desde lá do ano passado. Já separei o dinheirinho. Falei, é isso aqui. É aqui que eu vou botar meu dinheiro. Em 26 de janeiro. Acho que foi 26, né? Não sei se foi 26. Acho que é 26. Ficou marcado na minha cabeça. É 26. Foi 23, né? 23. Foi 24 de janeiro. Eu sei que abriu o carrinho, se eu não me engano. Foi uma coisinha. Eu só já sabia que meu dinheiro ia para lá. E só de ver esse movimento, eu falei, hum, eu vou lançar perto de janeiro, fevereiro. Assisti todas as CEO Class. Gabaritei. Maratonei tudo. Maratonei. Mas eu falei, tem alguma coisa que eu ainda não sei. E, olha, independente, porque eu tive muito conhecimento, sim, na CEO Class, mas a CEO Class não é a mesa. Não é a mesa. A CEO Class é o caminho. É conhecimento. É mudança. É um preparo. Quando você vem para a mesa, é outra história. Você tem que pagar para sentar na mesa. Você pode até... Eu ganhei, né? Eu aprendi muita coisa com a CEO Class. Poderia não ter comprado o curso? Poderia. Mas eu não estava comprando um curso. Eu estava comprando uma mesa. E é essa a mudança que as mulheres precisam ter, os empreendedores precisam ter. É a mesa que você quer sentar. É o grupo que você quer fazer parte. E foi isso que eu fiz, né? Só que eu tive um problema, né? Muito grande. Porque a minha mentoria era dois mil reais. E eu falei, como é que a minha mentoria vai ser dois mil reais agora? Vai ter que ser quatro. Aí eu mentei... Problema. Problema grande, hein? Problema. Problema porque eu ia lançar uma mentoria em grupo. E a mentoria em grupo não poderia ser menos do que dois mil reais. Embora ela valha muito mais. Ela vai ser a partir de dois mil reais. Lembrando, meu primeiro produto na vida foi quarenta e nove noventa. Então ia ser dois mil reais a mentoria em grupo. Como é que você explica que uma mentoria individual é dois? Se aí em grupo é dois? Não tem como. Falei, bem. Não tive dúvida. Quatro mil reais. Dois mil reais. A minha esteirinha estava pronta. Falei, agora é só abraçar. Então esse é o caminho da mesa. A mesa fez isso por mim, sabe? Eu saber... Eu ter a tranquilidade de falar, não, você pode sim. Você merece sim. Você tem esse valor sim. Você tem essa bagagem sim. Vai lá, mas é aquela história. Se posiciona também. Eu não tinha coragem de falar dois mil reais. Dava engasgava aqui, né? Dava um mil. Como assim? Eu nunca tive salário de dois mil reais. Nunca. Meu maior salário na vida foi mil e oitocentos reais. E eu já me achava milionária. Rica! Como assim eu vou cobrar de uma única pessoa dois mil reais? Você tá louca, minha família? Olha, eu não conseguia nem verbalizar dois mil reais. Era muito... Aliás, verbalizar de R$ 49,90 pra R$ 1,97 já foi uma luta. Quando eu aumentei pra R$ 4,97, então eu já vi que eu tava acabando com a pessoa. Olha onde a gente se coloca. R$ 4,97 você gasta... Não é desmereço. Prestem atenção, gente. Eu vou falar isso. Quando você fala que R$ 4,97 você gasta... Não, é porque eu sei o valor de R$ 4,97. Eu já trabalhei um mês inteiro picando cartão pra ganhar R$ 4,97. E quando você percebe isso, né? Percebe o seu valor. Exato. Eu falei, gente, eu trabalhava um mês inteiro pra ganhar R$ 4,97. R$ 497 é muito dinheiro? É muito dinheiro, sim. Tem gente que sustenta a sua família com um salário. Mas a questão não é nem essa. A questão é que eu não conseguia verbalizar. E aí eu entregava isso aqui e cobrava isso aqui, enquanto eu via o mercado entregando isso aqui e cobrando isso aqui. Eu falei, o que que eu não sei? E esse é o ponto mais importante aqui desse momento da nossa mesa, tá, gente? Do nosso podcast. Delicioso aqui com si. Primeiro de tudo é... Você precisa entender o contexto sobre o qual você tá falando. Que contexto é? Estamos aqui em contexto de um pai de família que fatura R$ 497 pra bancar a sua feira, a alimentação... Estamos nesse momento agora, nesse contexto? Não. Estamos num contexto de negócios. Nesse momento agora a gente fala de negócios. Profissionais. Muitos dos quais, você que tá assistindo isso aqui, pagou pelo menos R$ 50,000, R$ 60,000, R$ 1,000,00 pra fazer uma faculdade e ter um título. Gastando quatro anos da sua vida pra hoje, sequer ter o emprego voltado pra sua área. Estamos em um contexto aqui de negócios. Quando falamos do auto-ticket, nós estamos falando do auto-ticket, menosprezando ou enaltecendo tickets financeiros, valores monetários. Estamos aqui falando sobre uma estrutura que viabiliza com que o seu trabalho seja honrado à altura em cima do que você serve dentro do seu segmento. Essa é a nossa pauta aqui. E outro ponto que é muito precioso, que Simone trouxe aqui à nossa mesa de agora, que você precisa ficar muito atento, é sobre onde você tá fazendo seus investimentos. É sobre em que momento faz sentido você dar um próximo passo. Porque de conteúdo gratuito, gente, as CEO Classes são maravilhosas. Se falou que deliciosas, né? São mais de 30 horas de conteúdo gratuito. Já dava pra compactar ali e cobrar, porque... E cobrar o X. Não acho que eu... As melhores coisas da vida ou são de graça ou custam muito alto. Não tem meio termo. Então, a CEO Class é um mimo. É uma forma de eu buscar aquelas pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens que se sentem atraídos, chamados por esse universo dentro de negócios, que é o nosso contexto. E gostam dessa perspectiva que, Clarinha e Ed, vivem e servem. Viemos de um lugar muito simples, pra quem ainda não tá ambientado conosco, viemos assim, como várias rainhas que você escuta aqui, de um lugar muito simples, da periferia do Nordeste. 400 reais também era o que a gente ganhava pra sustentar, pra comer, pra poder encerrar o curso, pra poder finalizar os nossos compromissos. Mas é muito importante que você entenda uma coisa. A CEO Class, qualquer conteúdo gratuito de qualquer mentor que você aprecie, de Clara, de Ed, de Simone Soares, qualquer mentor, mentora que você admira. O conteúdo gratuito, ele tem uma função. De despertamento de consciência. Ponto. Se eu desperto a sua consciência, mas eu não te dou o passo a passo, você vai tentar fazer o seu passo a passo sozinho, e isso é muito nobre. Porém, você gasta muito mais tempo. Simone falou aqui, Clarinha, queria ter te conhecido em 2017. O que é que isso revela pra você e pra mim? Tempo é precioso. Então, por que que se tinha consumido todas as CEO Classes, maratonada, dado cheque, bem pimpona, deusa maravilhosa do Egito da minha vida, e não estava conseguindo verbalizar com propriedade um ticket mais avançado? Porque se não precisava só despertar a consciência, ela precisava de método. Ela precisava estar na mesa, estar energizada. Aprender como condensar tudo isso. Essa potência que você sente aqui. Na hora que Simone chega, você já sente a presença dela. Não é coisa pouca. Não é. É um poder imenso. É um brilho. É uma energia poderosa. Mas eu não tinha isso antes do EMI, tá? Ai, que delícia. Eu era tipo Clarinha Jeans. Sim. Tem tudo dentro, mas não está expressando. Eu estava um pouquinho melhor ali do que a Clarinha Jeans. Ela me dava uma melhoradinha. Era um jeans, uma flair, uma Simone flair, vamos dizer assim. O Salsinho. Tinha isso, mas não tinha essa... Essa expressão. Exato. Você, de fato, se posse... Você tomar posse, gente. É tomar posse daquilo que você é, já é. Você já é. Já é. Você já é. Só que aí você bota isso para o jogo, esquece. Esquece. Meu amor, você condensa aquilo que é seu e você apresenta-se em sua versão mais potente e você lidera desse modo. Então, gente, para fazer isso, não é só nível de consciência despertado que você precisa. É exatamente o que se serviu para você aqui, encorajou você aqui e puxou você para olhar para um lugar. Não é o conteúdo que me desperta a consciência. É a mesa. É o que é servido na mesa. É a forma como a mesa condensa e expressa. De que adianta você ter essa potência que é simônia aqui, que você está vendo com seus próprios olhos. Guardadinha, escondida. Você entende? Então, gente, eu acho que esses investimentos, esse papo aqui de hoje da nossa mesa é muito sobre investimentos, não é, Cí? Sobre tentativas, investimentos e escolhas e decisões em terras frutíferas. Não parar, se mantém constante em movimento. Isso aqui é único, gente. Não tem preço que taga essa história. Não, não tem preço. E outra coisa importante nesse posicionamento, que é o que eu descobri lá dentro do MI. Veja, na Seu Ples, eu não tive, não despertei para esse ponto que eu vou falar agora. Que é o seguinte, eu vou falar aqui, acho que a gente deveria cobrar esse podcast. Vamos cobrar. Já estou achando que a gente deveria. Já prestem, não sei nem se eu deveria falar isso, mas eu vou falar aqui no seguinte sentido. Quando você entende o seu valor, entender uma coisa, conseguir verbalizar o seu valor é outra coisa. Mas aí você não aceita nada menos. Você não aceita mais cliente bagaceira. A minha mentoria, que eu vou falar depois dos valores aqui, o que aconteceu na minha mentoria, que deu tudo errado, mas deu tudo certo, só tem mulher. Foda, mulher incrível. Não sei se eu podia falar a palavra. Pode. Pode, tem mulher incrível. E eu me posicionei para trazer essas mulheres da mesma forma que Clara faz. Porque eu entendi que eu não queria trabalhar a qualquer custo, porque eu não sou medida pelo valor monetário que a pessoa paga para entrar na minha mesa. Eu sou medida pela qualidade das pessoas que vêm para a minha mesa. E elas talvez não estejam prontas. E está tudo bem. Está tudo bem, porque ela é uma mulher incrível e poderosa na experiência dela. Falta um pouquinho. Mas se você não tiver, saber que você está pagando aquilo. Não é para ter o conteúdo em si. É para sentar na mesa. Você entende o valor daquela pessoa. Eu não quero. Se a pessoa vem para a minha mesa e ela não entende o meu valor, ela não entende o valor daquilo que eu posso agregar para a vida e para o negócio dela, eu não quero. Eu prefiro... Eu faço uma outra consultoria aqui e pego esse valor. Não quero na minha mesa. Assim como é a qualidade da EMI. Por que lá dentro da comunidade só tem mulher foda? Por conta disso. Porque as bagaceiras nem aguentam. As bagaceiras nem aguentam. As Dolores... A pressão é grande. Eu lembrei da Dolores. Eu pensei mesmo. As Dolores nem chegam. Você lembra do dia... Dolores, Dolores. Dolores, Dolores. Ô, Dolores. Sua danada pimpona. Gente, é muito isso. Não entra. O filtro, né? O refinamento das pessoas com as quais você escolhe trabalhar. Não é pagou, levou. Não é. Esse é uma DNA muito forte, não. A sua lá dentro da EMI. Não é pagou, né? Não é. Antigamente, não. Antigamente... Antigamente, a água tá levando. Leva a alma, leva o corpo, leva a energia, o tempo leva tudo. Não, agora não. Porque depois saem os frutos, né? Os frutos saem depois. Então, se eu coloco gente bagaceira pra dentro também, qual fruto vai sair disso? Então, eu faço questão de selecionar pelo próprio conteúdo. Eu faço questão de selecionar pela entrada na mesa, pra que eu possa, de alguma forma, também, ter chances de servir e de ter melhores frutos também. Perfeito. Na geral, seus próprios cases. Gente, cliente bagaceira é um conceito que a gente trabalha, tá? Que é um cliente, aquele cliente que é por bagaço, Cristiano. Que ele chega, ele paga pouco, ele suga sua alma, ele drena o seu espírito. E ele diz, não funcionou. Por que ele não aplicou? Por que ele não aplicou? Porque ele é bagaceira. É a postura bagaceira pra vida. Não faz publicidade de você, não faz propaganda. Te dá dor de cabeça. Não aplica o que você ensina e atribui a culpa a você. Não quero isso pra mim já é isso. E o pior é que não tem relação com o seu nível, sua classe social, com nada. Mas é um cliente que paga caro. Mas ele é um cliente com mentalidade ruim. Não tem um espírito, não tá querendo empreender. Então, hoje, assim, essas pessoas não aguentam. Porque elas se vêem numa comunidade como a comunidade das onças, que tá todo mundo querendo fechar parceria, fechar negócio. Tá todo mundo querendo voar junto. Se pega uma pessoa que tá meio, sabe, que não tá no espírito, ela nem aguenta ficar. Isso mostra a qualidade da mesa. Total. Osi, fala dos teus frutos depois do EMI. O que aconteceu? Meu Deus. Qual foi o faturamento? Como é que tá a explosão? É, eu vou falar primeiro de faturamento, que, de certa forma, as pessoas gostam, de certa forma, ouvir isso. Eu compartilhei na comunidade um dos frutos, que foi logo na sequência do EMI, né? Então, o EMI foi no dia 24. Dali, uma semana, começou o meu evento de lançamento. E, logo depois, eu estava abrindo o carrinho de uma mentoria. Lembra que, ao subir a mentoria individual pra 4 mil, já tinha certeza que ia ser 2 mil. Ponto importante. Depois de ver a Clara, eu consegui verbalizar, antes do pitch, qual seria o valor pra entrar na minha mentoria. Eu nem fiz pitch, não falei nada. Eu só falei assim. Lá no começo, depois comecei a ouvir, vê se a Clara fala qual que é o valor aqui do EMI. Separa o pitch. Eu comecei a usar, separa o pitch. Separa o pitch. Aí, a pessoa fala, mas como assim eu vou pagar 4 mil reais no pitch? Essa Simone tá louca. Eu tomei posse do pitch. Comecei a falar, ó, separa o pitch. 2 mil reais, não tem segredinho aqui. Separa o dinheiro, tal, tal, tal. Tava tudo lido no discurso, né? Mas aqui por dentro, eu tava me cagando de medo. Mas vamos lá, fui lá, entrei no EMI, tomei mais força ainda, participei da imersão, saí da imersão. Eu podia abrir o carrinho no dia seguinte pra fazer um pitch de 4 mil, que é assim. Esse é um problema. Você sai da imersão, você já quer no outro dia quem te aguente depois, né? Você vira um turbilhão. E aí, eu falei assim, vou abrir meu carrinho, tudo certo, né? Precisava de 1.200 pessoas pra poder fazer o meu lançamento, tá? Porque eu queria faturar um valor X. E aí, deu tudo errado. Alguma coisa aconteceu que, em vez de ter 1.200 pessoas no meu evento, eu tinha 120 pessoas. Detalhe, eu tenho 17 mil seguidores no Instagram. Falei, alguma coisa está errada, mas quando já chegou, você vai fazer o quê? Ou você se desespera, cancela, ou você fala, dane-se, eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Se tiver 1, 10 ou 20, eu vou fazer. E foi o que eu tomei. Eu me comprometi, eu dei minha palavra. Assim como o Clara, ela foi toda bonitinha quando ela mudou a data de abertura do EMI, ela fez todo um espetáculo pra poder falar que mudou um pouquinho os dias. Por quê? Porque dá valor na palavra. Dá valor na palavra. As pessoas se prepararam. As pessoas se prepararam pro meu evento. Então, cadê a Fênix que ia estar reinando no meu evento e ia assumir? Porque, em vez de ter 1.200, tinha 120 no evento? Não, eu falei, vamos embora. Já sabendo que ia ter, vai, se tivesse tudo bem, 20 pessoas na minha live. Falei, vou entregar. Entreguei um baita de um evento. Boa. 10 pessoas na live. 10, juro por Deus. 10 pessoas na live ao vivo. Falei, vai ser assim. E foi assim, do começo ao fim. E eu, do mesmo jeito, abri meu carrinho. E tinha tudo pra dar errado. E eu converti 60%. 60% de conversão. Uau. Uau. Não vai ter que respeitar uma marca que sabe ser irresistível, viu? 2 mil tickets, tá? Não era 40 em 9,90, não. Era 2 mil reais de mulheres que acreditaram em mim, acreditaram na palavra, vieram. Me honraram, mas acima de tudo honraram elas mesmas. 60% de conversão da live e deu 5% de conversão daquela lista, miserável. 125% de conversão da lista. Pra quem tá no mercado digital, sabe que essa conversão é pra lá de ótimo, de maravilhosa. E em auto ticket. E em auto ticket. E tá entendendo? Então, assim, aquilo ali me deu uma força. Aquilo ali me falou assim, minha filha, agora só vai. Só vai. Acabou. Vai. Acabou, entendeu? Então, com isso, a minha consultoria passou pra 997 também. E assim, vamos indo. E agora, acabei de chegar. Falei, tava aqui, vim correndo pra esse encontro aqui, porque eu estava fechando agora um outro negócio. Mas aí já são negócios, tá? E segunda-feira já tem um outro, que eu já fechei, não posso falar, não posso dar spoilers. Mas aí já são negócios mesmo de... E um dia eu volto pra dar esse outro depoimento, Clarinha. Com certeza. Estarei empolgada. Você tanto fez 12 mil nesse lançamento que, teoricamente, ia dar tudo errado. Tinha a aparência de dar tudo errado, né? Sim, não. Tinha tudo pra dar errado. Ele tinha tudo. Primeira coisa, que é importante dizer. É aí que você vê quem são as pessoas, né? Quem tá empreendendo porque tem raça, porque tem coragem, porque você tá honrando a sua palavra. Porque se você olhar 10 pessoas na sua live e alguém me disser que não dá desespero, dá desespero. Dá. Mas eu já fiz live pra duas pessoas, pra três pessoas. E daí que eu tenho 17 mil seguidores no Instagram, não interessa. Eu não vou ficar aqui culpando o Instagram porque ele não entrega o meu post, não. O que que eu faço quando eu tenho a atenção de 10 pessoas? Isso mostra quem você é. Isso. Não é quando você tá com 10 mil pessoas na live que você mostra quem você é. Você mostra quem você é quando você tá pra 10 mil pessoas. Assim como eu mostrava o meu trabalho quando eu ganhava 400 conto. Essa é a postura. E é isso que a Clara traz pra gente. É um destrave de não é cobrar caro, é entregar na altura. E num evento gratuito, você tá entregando, você tá entregando conteúdo. Você tá entregando no gratuito por uma opção sua. Porque o conteúdo poderia ser cobrado. Assim como o Cris e o Império. Cris e o Império poderia ser cobrado tranquilamente. Assim como a CEO Class. Assim como esse pode. Porque são anos de trabalho, de sofrimento, de aprendizados condensados pra trazer só o ouro. E se você tivesse esse ouro? Se eu tivesse esse ouro, gente, lá atrás, meu Deus. É incrível. E essa explosão pesada, não é assim? Sim. Uau, meu Deus. Assim, que história incrível. Que mulher, né? Que mulher, né? Vai ter que respeitar a minha si. Muito obrigado por ter aceitado a gente tá um pouco. Por falar da tua história. Como você inspirou muita gente. Olha, e Clarinha, você contou lá a história da maquete. Né? Que é um momento que emociona a gente. Mas eu já tive que pedir comida fiado. Só quem já teve que pedir comida. Não tava pedindo uma bolsa. Tava pedindo comida. Moço, por favor. Você pode me... Tá aqui meu RG. Eu trabalho ali naquela faculdade. Você pode me deixar comer a semana inteira aqui? Porque o meu pagamento é só naquele dia. Eu não tenho... Eu não posso mais ficar comendo salgado. Porque eu tô com dor de estômago. Eu preciso comer comida. E ele me garantiu. E eu trabalhei pra ganhar 400 conto. Porque a faculdade ia me dar uma bolsa. Porque eu sabia que estudar era importante. Nem entremos no mérito da questão da faculdade. Mas naquela época, a minha cabeça era isso. Você faz faculdade e você vai sair. Pagava com o meu suor a bolsa, né? Que eles me davam. Eu pagava com o meu suor. Eu honrava aquilo ali. Mas eu tive que pedir comida fiado pra poder honrar aquilo ali. Entregavam o trabalho. Então, é importante que as pessoas saibam que quando elas veem uma pessoa, às vezes, faturando, cobrando, às vezes, ela não sabe da sua história. Ela não sabe de onde você vem. Ela não sabe que você fazia bolinho de água de chuva. Sabe aquele bolinho de chuva? Conhece bolinho de chuva? Em casa, quando eu era criança, a gente fazia bolinho de chuva de água e farinha. Porque não tinha ovo. Não tinha leite. Tá entendendo? E da onde eu venho... E água de chuva real. É, era bolinho de chuva mesmo. Que era chuva de água na farinha, entendeu? Da onde eu venho, as pessoas não conseguem conceber que a gente faz o que a gente faz, que a gente ganha o que a gente ganha. E eu só consegui isso porque minha mãe, um dia, com três filhos nas costas, teve coragem de mudar de cidade pra poder não perder o emprego. Mãe solteira. Então, essa garra vem da tua história. Então, você tem que se agarrar na sua história. E, claro, tem muita mulher que já passou coisa pior do que eu e do que você, ou etc., e não se pega na sua história. Não pega isso pra poder trazer pra jogo, pra poder fazer as coisas acontecerem, se apropriar da história, honrar a sua história. Eu honro muito todo o sofrimento que eu passei, porque é ele quem fez ser a mulher que eu sou. Só que agora eu sou a mulher que eu sou bem mentorada. Bem mentorada. Não adianta só você, né, passar por tudo isso. Você tem que encontrar pessoas que pegam, ajudam a pegar a sua história e transformar aquilo ali em alguma coisa. Tem gente que precisa dessa mulher que vai te empoderar. Eu sempre me achei uma mulher empoderada. Mas a Clara me trouxe esse... Tipo assim, calma, filha. Vamos lá. É isso aqui. Vem comigo. Você agarra na sua história. Tá aqui o método. Tá aqui os arquétipos. Não vou nem falar disso, porque é um blow na cabeça. Todo método que tá lá dentro. Então, agarra na sua história. Você tem potencial. Não sei quem que vai estar aqui assistindo. Mas a dúvida é, na sua pessoa... É a sua pessoa que vai trazer você pra esse... Essa pessoa já existe, Clarinha James. Já. Simone Flair. Ela já existe. Só precisa dessa lapidação. Desse refinamento, né? Desse refinamento. Dessa chamada e dessa ordem. Minha si. E o que é isso, se não a mesa? A mesa. Isso é a mesa. Isso é a mesa. Isso é a mesa, né? Isso é a mesa. Isso é a mesa. Maravilhosa. Maravilhosa. Incrível. Que mulher. Chama. Pô, no minha si. Chama, meu amor. Sim, muito obrigado. Muito sucesso. E assim, a gente vai deixar a tua rede social aqui embaixo, na descrição desse vídeo, desse podcast. Segue lá, a si. Com certeza você vai ser bem nutrida e servida também por uma das nossas alunas lá. Emi, que a gente já tá esperando na Elevation, viu, Cid? Já, já quero você já na Elevation. Dá o próximo passo aí com a gente. Me chama que eu vou. Tá bom, minha querida. Vamos subir daqui pra frente. Amo. Só subir agora. Beijão. Te honramos, meu amor. Gratidão. Obrigada pelo teu tempo aqui com a gente. Amém. Amém. Obrigada pelo convite. Quero muitas outras mulheres vivendo isso também. Sentando nessa mesa, porque é só o começo. Eu tenho certeza. Amém. É isso. Abração assim. Amém, meus amores. Gente, que legal. Que história incrível. Que podcast foi esse, né? Que mulher, que história, que visão, que ousadia. Vocês estão entendendo isso aqui, né, rainhas e reis. Que poder, que energia. Isso aqui merece ser tangibilizado, tá? Tudo isso que a gente conversa aqui, você pode estar pensando, ah, Clarinha, então é tudo sobre só eu sentir. Não, não é só sentir, não. Porque só no sentimento, muita gente já estaria rica, milionária, saudável, perfeito, uma família incrível, só no sentimento. Isso aqui é você saber sentir o que importa, agir onde importa, ser acompanhada naquela fase, naquele assunto, de modo que importa, cercar-se do ambiente mais frutífero pra você. Isso é uma escolha e é um mérito todo seu. Uma Simone Soares, quando você conhece uma mulher como essa aqui, você vê essa explosão de apresentação, não acha que isso aqui é só porque a C sentir um desejo no coração. Ela sabe sentir e executar, e liderar, e acolher o conhecimento e aplicar. O Mark Resistível é uma técnica, é denso, é um método denso. A C só ventilou aqui arquétipos, que é um tipo de conhecimento que as pessoas vão pra extremos, ou não têm ideia do que seja, e nunca pegam forte na conexão com sua audiência, ou conhecem demais a teoria e, por lamberem muito a teoria, não conseguem aplicar nos seus negócios. Então, isso é uma das estruturas que a gente trabalha dentro do meu método, só pra você começar a sentir do lado daí, tá? Fique atenta em todos os nossos canais, nas nossas redes sociais, acompanhe as minhas alunas aqui, que participam de todo, cada um dos podcasts. Eu quero que você possa estar do lado de dentro, vivendo esse universo todo, até que eu abra uma turma e você possa entrar triunfante por essas portas pra viver tudo isso de perto. Sentando na mesa, né? Sentando na mesa. Gente, obrigado, beijão e até o próximo episódio da mesa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.